Olá pessoal, hoje eu vou construir uma paleta de cores neutras. Então, pra isso eu vou usar as três cores primárias, né? Então, eu já fiz a paleta com as cores primárias, mas eu misturei de duas em duas cores. Aqui eu vou misturar as três cores. Então, dependendo da quantidade de tinta que eu misturar, se eu colocar mais amarelo, essa cor vai ficar mais, essa cor neutra vai ficar mais clara. Se eu misturar mais azul, ela vai ficar mais cinza, mais escura. Então, aqui eu tenho um pouco de vermelho misturado com azul e amarelo. Olha, ficou quase, ficou um oca. Olha que bonito que ficou. Agora, se eu misturar mais azul aqui, vou misturar um pouquinho de azul cobalto. Olha. Ele vai ficar um oca esverdeado. Agora, se eu misturar mais azul. Até aqui, eu tô fazendo tudo com amarelo, limão e o azul cobalto. E o vermelho carminho. E o vermelho carminho. E o vermelho carminho. Primeiro carminho. Amém. Ainda vou misturar mais azul. Lembrando que aqui já tem um pouquinho de cada cor. Já tem um azul, já tem um pouquinho de vermelho e um pouquinho do amarelo. Então, conforme eu vou adicionando a outra cor, ela vai mudando a tonalidade. Perceba que aqui ficou quase, ficou um cinza. Minha galinha ficou cinza aqui. Agora eu vou misturar, eu vou misturar outro azul, eu vou misturar o azul da Prusa. Mais o amarelo cromo. E mais o vermelho. Esse vermelho é o vermelhão. Então, vamos ver. Esse aqui já vai ficar bem mais escuro. Porque esse azul é mais escuro. E o amarelo também. Olha que de outro bonito que ficou. Pessoal, olha que lindo. Agora, se eu misturar mais azul, vamos ver o que acontece. Cor quase preto. Então, quando nós estivermos pintando um arranjo de flores, nós vamos precisar de uma sombra, de um contraste. É assim que nós vamos fazer a nossa cor. Para fazer o contraste, eu vou misturar um pouco de vermelho aqui agora. Bom, se eu misturo vermelho, vai continuar marrom. Mas ficou um pouco mais escuro. Eu vou misturar um pouco de amarelo cromo. E mais azul. Se eu misturar mais azul ainda, ele vai ficar quase. Faça um fichário pra você com as cores que você tem. Isso vai ser muito importante na hora que você estiver pintando uma composição. E vou adicionar um pouquinho mais de vermelho. E vou adicionar um pouquinho mais de vermelho. ou preto. Ou preto. Agora, se eu misturar o amarelo e o limão aqui, Eu vou clarear, obviamente, né? Misturar mais amarelo. Saber mais amarelo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto